A CIDADE NO BRASIL Reptile Again Valete Não, nacional Reptile Again E eu ponho Reptile porquê, bro? Eu acho que ela é uma É um dos rappers angolanos Com vocabulário mais sofisticado É um É um dos Vamos, podemos ver isso Eu acho que ela é um Que é um dos rappers angolanos Com vocabulário mais sofisticado Eu acho esse mambo bem difícil Mas o mambo que ela está Esse mambo que ela está falando Isso o mambo que ela está falando Tipo o Pan Game Eu acho que às vezes nós Confundimos complexidade da caneta Com a eficácia da mensagem O Reptile fala muitas cenas De forma simples Mas que somam bem Que é sofisticado É clean E o que tu consegues entender É o que ele está a enunciar E é isso que esse é bom Do que o Kenny está a dizer Nós às vezes falamos Pensamos que A maneira que ele Cruzou com o emparelhou Com não sei o que É muito complicado Você não precisa ser tão complicado Às vezes É o jeito que eu sinto Nós somos uma cena Que eu sinto bom Aqui nas marchas De algum rapper Não, a caneta A caneta Não, não Mesmo na caneta Mesmo na caneta E E O Angas faz música Entende esse mambo, né E A música é tipo A Anecdota a piada No stand-up comedy You gotta be time O timing tem que estar certo E Às vezes tu vais dar uma dica Muito forte Se o timing não tiver certo Aquela dica passa E tu não lindas Perde o pau Perde o pau E uma cena Por exemplo Que eu sinto bom no coiso No MC Cabinda Sabe o que é a punchline, né A punchline é o último soco Não é o right-left jab Não, é Chapada, chapada Paro Te concentro Pum Essa é a punchline E a cena do MC Cabinda É É tanta punchline em cima da outra Que tu não sentes a punchline Percebes? É tipo É tipo É punchline em cima De punchline em cima De punchline Eu tô à espera do soco Mas é tanto soco Isso é uma analogia muito bem feita Não, não Mas eu não tenho aquele soco Eu tenho o bué de rato Eu tô só de fazer Mas eu não dou aquele sopa Porque me dá bem Eu fico xé O que ele tava O que ele tava Tipo Oh xé Isso é uma grande analogia Yeah, yeah E então Tava a dizer Reptile Céu de Bob Bob Abdiu toma caneta Awesome Tipo Awesome Ahm Quem mais? Isso devia estar top of the head Ah não Tipo Tem o que buscar na memória Tipo Os juízes E esses são só nacionais NDA e Prodígio Não contam Claro que contam Ah desculpa Não Ele tava falando do game na banda Não Mas o Prodígio Tá no game na banda Claro Ok Yeah Prodígio 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 Cinco Danilo No meu top 5 Personal Eu não sou rapper Então vou falar o que eu sinto Yeah Até é mais honesto É a minha opinião É o que eu gosto Não mais Não O que eu ouço Reptile Piracnídeo Ahm Tenho ouvido muito Prodígio Esse último Pro Evolution Tá mesmo na minha cena Ahm Top of the head Que eu ouço De forma repetida Ah claro Vou pra nova escola Claro Celson Celson Sem dúvidas Pessoal É o que eu ouço E o que eu sinto Hoje Quatro Yeah Não mas assim Eu não tô a fazer Dos que eu mais gosto Tô a fazer a minha avaliação Exato A tua avaliação geral Yeah Tô a gosto Técnico Técnico sim Ok Então vou começar São cinco só Desculpa São cinco São cinco só Yeah Então vou começar Iconoclasta Pensei em Iconoclasta Yeah Sim Ok O G Um, dois Isso é uma lista séria Não, ele tá aí Ah, isso é uma lista séria Não, claro, mano Isso não é de gostar só Isso dá pra buscar a história, mano X da Cristão Oh, shit Esse dá pra... Oh, shit Vou meter o Rony É um puto novo Vocês têm que ouvir esse puto Tem uma das canetas Tem uma das canetas mais pesadas Não, três, três Falou quatro Bro, posso só me dar um... Deixa ela acabar Não, 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 não Deixa ela acabar Vai bem, vai bem O nome... Porra, o quinto I me fugiu Mas tava... Porra, tá vendo o que que fizeste? Desculpa, desculpa Eu vou pensar no quinto I Bro, eu... Vem, eu vou... Calma, espera, espera Calma, o quinto I me fugiu Mas tava mesmo já aqui Até tinha que falar Mas era a nova escola Old school Não, não, é Old É Old Quinto I me fugiu Eu quero só pôr um astrístico Na minha lista Ui, calma, Ui Sanguinário Penis 117 Uh, pô, man É, ok É Tuga Tá no game da Bando É Tuga, mano Ele é angulano Mas tá no game da Tuga Toi-toy Sim Toi-toy Pen game É estranho Não, mas eu pensei no Toi-toy Não só, tipo O Toi-toy pra mim é Sabe qual é o nome do Toi-toy pra mim? Delivery, bro Porra, você que viveu 10 anos A criticar o Toi-toy Delivery Tá para o outro Não, isso quer dizer Não, isso quer dizer Que o Toi-toy trabalhar Trabalhar Quando torna honreira Um believer Um doubter Um doubter O Toi-toy O Toi-toy É, ok O Toi-toy Ante-ante, né? Sim O Toi-toy Sim Não, não Nessa festa da música Da onde deu agora no Lubango, mano Nessa festa da música agora no Lubango, bro Tem uma dama na nossa mesa Do início ao fim, letra por letra, mano Eu fiquei tipo Xê O Toi-toy O Young Double Ok O Young Double O Young Double tem caneta Tem O X X, Rony Não conhece Mais um Você não senteu o Fedilson? Não, não Não quer dizer que não sentimos Não quer dizer que não sentimos Ok, desculpa, desculpa Ok, desculpa Ok, desculpa Falta um O Coríntico adulto E o Morro do Ruiz Acho que eles são muito Não consumi Não consumi Shout out também Ruiz, eu quero só fazer umas três Cinco Eu quero só fazer umas três na minha lista Só sei que são cinco Mas eu quero aumentar CFK, mano Ok Esquece, mano Dope Xê Não, é dope Vê E só eu dizer, mano Nigga has one of the dopest Pan, games Vê, não tem mais velho, não tem criança, bro One of the dopest Bro, for real, mano Desde o primeiro álbum Que ele puto A line Desde o primeiro álbum até agora Bro, esquece Guys, eu gostava de fazer uma pergunta Vocês são especialistas nesse mambo Por que que na banda continua Por que que a nova escola Não é rap só? Ah, eu? Ah, desculpa Clever Clever Falou X Sim Icono Ok Bob Ok Sem dúvidas Quinto elemento Calma, calma Calma, calma É pra posse Pô, fedeus Ok Tava a perguntar É pra posse Pô, pô Tem problema Tem problema É, pá Tá aqui a falar muito Desse pedaço Só pode dar uma falida Tocamos, né Tocamos, tocamos Mas, pô A boa é do fedeus Mas, tava-vos a perguntar Por que que existe esse mambo Da nova escola Não se considerar Tipo, eu sinto que o game Não considera a nova escola Tipo, já são mais velhos Fica sempre, tipo São internos putos Que nós não estamos Eles considerando o game Tipo, eu sinto que o game Mercado Tipo Kontala Tipo